Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano. Tô gravando aqui, capturando a tela toda do PC e hoje, dia... Hoje é dia mesmo? Toda vez eu me pego nos dias. Terça-feira, 17 de setembro de 2019, galera. O Free Fire, depois que passou por aquele problema que teve aí com as skins do Sorte Royale, lá na parte da incubadora, mano, ele tirou as skins fora pra fazer reajustes e hoje, no dia de hoje, na terça-feira, dia 17 de setembro, ele saiu fora do ar agora pela parte da manhã, mano. Ele foi atualizado há mais ou menos uns 35 minutos e quando você entrava aqui, aparecia ali o tempozinho atualizando, né? Que foi atualizado. E o que acontece, mano? Você não tá conseguindo fazer login por nenhuma conta, mano. O servidor está totalmente fora do ar. Por enquanto, a Garena não se pronunciou, tá? A gente pode tentar aqui, ó, tanto VK, como Facebook, como conta local, nada tá entrando, mano. Aparece a página pra você fazer login, você faz login, mas não entra. Por enquanto, sem nenhuma explicação ainda, você pode ver aqui, ó, ele vai ficar girando aqui e depois vai dar um erro de rede. E eu tô aqui, ó, inclusive eu tô aqui com a transmissão aqui da AnimoTV, vários canais da AnimoTV aqui de Free Fire, tá? A gente entra aqui, ó, deixa eu finalizar aqui, ó. Tá todo mundo com o mesmo problema, cara. Ó, deixa eu entrar aqui, ó, esse aqui tá tentando fazer login. Vamos acessar aqui e vou estar mostrando pra vocês que tá todo mundo com o mesmo problema que a gente, mano, ó. Ele vai tentar fazer login e não tá indo, mano. Simplesmente tá dando erro, cara. Tá dando erro, tá? Então, por enquanto, galera, ninguém tá sabendo o que que tá acontecendo, tá? Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu voltar, deixa eu pegar um outro. Ó, que ele é bacana, mano. AnimoTV atualizou. Faz tempo que eu não acesso AnimoTV aqui. Ó, mais um aqui, ó. Tudo com o mesmo problema hoje na terça-feira, tá? Agora são exatamente 7h52, horário de Brasília. Ó, todo mundo fora, mano. Todo mundo comentando que tá fora do ar o servidor. Por quê? A gente ainda não sabe. Claro, a gente sabe que vai ter aquela atualização ali. Mas eu também descobri uma coisa aqui, mano. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ele tá girando ainda. Não voltou aqui no meu Bluestacks. Eu vi na página do Facebook da Garena, da Garena Tailândia. Olha essa skin aqui, mano. Que da hora. A skin Assassino, pelo menos o nome tá lá escrito Assassino. É uma das skins que tá pra chegar agora, pelo menos lá na Tailândia. Eles falam que vai chegar hoje, tá? Então é capaz que venha essa skin aqui nessa atualização agora do Free Fire, mano. Muito da hora essa skin. Olha só, cara. E mais uma vez a Garena acertando aí, trazendo skins de roupa, né, mano? Porque a galera tava cansada daquelas skins de armadura futurista, né? Vamos ver mais outra aqui, ó. Olha essa aqui, ó. E lá ela chegou numa caixa especial no valor de 35 diamantes. Aí aqui tá a data, ó. 17 do 9, né? Somente 17 do 9. A caixa por 35 diamantes. Também tem aqui o texto, aqui ó. Onde fala aqui, ó. Da Garena Free Fire, da Indonésia. A Indonésia, aliás, né? Aí fala aqui, ó. Só com 35 diamantes você tem a chance de ser o dono desse outfit, ou seja, dessa skin super cool, super maneira, super da hora, tá? Além disso, você pode trocar o seu cartão de assassino para obter o seu traje. Porque lá tá tendo um evento, você ganha um cartão de troca, né? E você pode trocar por essa skin aqui, mano. Muito bonita essa skin. Gostei da roupa, cara. A máscara nem tanto, mas a roupa e o cabelo eu achei bem da hora, né? Aí tá falando aqui, ó. Porque teve uma promoção lá, que eles fizeram alguma coisa e ganharam, né? Então o assassino já apareceu na loja hoje, tá? Há 39 minutos atrás. Garena Free Fire, parabéns aos 5 de vocês que tiveram a sorte de alcançar o prêmio para participar do evento de lançamento. Então esses 5 ideias aqui são os que ganharam ela antecipadamente, mano. As recompensas são o traje de os assassinos que será dado na sua caixa de correio do jogo dentro de 3 dias. Então pra eles já vai chegar, ó, dentro de 3 dias. Então é provável que chegue aqui pra gente a partir do dia 20, 21 também na nossa loja ou em algum evento aí do Brasil. E enquanto isso, ó, tá dando sempre isso aqui, ó. Erro de conexão da rede. Vou tentar na conta local, também não está dando, mano. Então comenta aí no momento desse vídeo, galera. Não se preocupe, é problema na Garena. Elas devem já estar resolvendo isso, beleza? Ó, vou tentar aqui e vocês vão ver que não vai conseguir. Enquanto isso, se você não for inscrito aqui, já se inscreve e ativa as notificações pra você não perder as novidades. E me segue lá no Instagram também que eu tô sempre postando as novidades. Antes até mesmo das vezes de eu gravar o vídeo aqui, eu já posto lá pros inscritos já ficarem por dentro do que tá vindo aqui no vídeo, beleza? O link para o meu Instagram vai tá aqui na descrição do vídeo, ok? Então deixa like aí, comenta, curte e compartilha pra tá ajudando a gente, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes, mano, eu vou ficando por aqui porque não vai entrar agora, né? Mas a qualquer hora, na hora que entrar aqui, eu posto um vídeo aqui rapidinho e posto aqui no nosso canal e lá no Instagram. Então é isso aí, se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder, beleza? Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e eu fui! Tchau, 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 tchau!